bom dia pessoal tudo bem com vocês 6 horas da manhã passando aqui para desejar uma ótima semana a todos estou aqui no olho d'água o sol já está nascendo aqui é um terreno que eu tenho aqui no olho d'água mostrar para vocês os pássaros preto fazendo a sua algazarra aqui neste pé de emboseiro é isso aí aqui é um balango que eu fiz os meninos brincar aqui eu vou passar o sei oi 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 estou bem para cá aqui o ranchinho que eu estou fazendo aqui aqui está a minha horta vou mostrar para vocês uns pés de alface cebola é isso aí que Deus nos ajude nos fortaleça sempre